Vamos lá pessoal, na advocacia eu já vi de tudo, muitos anos advogando, dou aula todo dia, escrevo muito livro, tenho muito contato com advogado, advogado do dia a dia. Hoje o que está acontecendo? Tem muita advogada, advogada que não consegue pagar as contas gente, então o que ele faz? Ele dá palpite no processo de terceiro para poder talvez captar o cliente na cabeça dele ou aquela. Precisa tomar cuidado com isso, isso não pode acontecer. Toda vez que você dá palpite no processo de um advogado, ou seja, de um caso que já tem advogado, isso é infração ética. Então quando o cliente procura você e já tem advogado, o que você tem que falar para ele? Veja com o seu advogado, ou marque uma reunião onde o advogado possa participar também. É muito feio o advogado ficar dando palpite no processo de terceiro, ou ainda inventando história, criando confusão, fazendo maldade, isso é uma maldade tremenda. Isso pode gerar até um homicídio, eu falo, porque você põe fogo dizendo que não está fazendo certo, advogado, advogado, você imagina a cabeça desse cliente que já está desesperado diante da situação, ele vai dar um tiro no advogado, na advogada, você está induzindo até um crime. Então, advogado, advogado, vamos ser coerentes, não vamos dar palpite no processo de terceiros, vamos ser do bem, vamos agir com boa-fé, você faz isso, de botar fogo, você esquece que amanhã o cliente vai fazer isso com você, porque é um cliente que procura você como advogado, depois procura outro, procura outro, procura outro, procura outro, ele é desequilibrado, é uma pessoa que é confusa, desconfiada, então amanhã ele vai fazer isso com você, isso é que nem traição, vai fazer com você, então cuidado, vamos ser do bem, vamos ser éticos, vamos ser decentes. Um caso interessante aqui do cliente desequilibrado, quando é, eu conto mesmo, o cliente contratou o professor para fazer uso campeão, o professor é referência no Brasil, o livro mais rendido de uso campeão é o meu, e aí ele foi outro advogado, de um certo estado, o advogado, não sei, talvez maldosamente, olha, está faltando a certidão de uso campeão, gente, não funciona assim, quando você faz uma ação de uso campeão, o juiz vai dar o primeiro despacho, e ele pode cobrar algumas certidões que outro juiz não cobraria, e eu gosto disso, de juntar o básico, porque o juiz vai pedir o que ele acha correto ou não, diante daquela localidade, daquela região, e é melhor trabalhar assim, senão você acaba juntando um monte de certidão que não precisa, um monte de documento desnecessário, então precisa tomar cuidado, o processo fica cheio, fica cansativo, fica muitas vezes com muita informação, então é uma estratégia de trabalhar de uma forma limpa, leve, o processo tem que ser leve, não contaminar o processo com um monte de provas ou certidões desnecessárias, e aí gente, o advogado provavelmente botou fogo na cabeça desse cliente, olha, ele precisa da certidão, o sujeito saiu mandando e-mail, urgente, urgente, urgente ligar para o advogado, o profissional, o advogado não tem que ligar para o outro sem necessidade, não tem necessidade, não tinha necessidade, não deveria ser feito isso, então nesse caso, o cliente demonstrou ser totalmente desequilibrado, eu prefiro sair do processo, eu falei para ele, olha, vamos fingir que essa conversa, que não tivemos essa conversa, porque realmente não existe, você contratou um advogado, vou ligar para outro, porque o outro acha que tem que juntar documento, isso não existe, não suporte isso na advocacia, não suporte gente que não paga os seus honorários, não suporte gente de mau caráter, não suporte na advocacia, cliente desequilibrado, com problema ou transtornos mentais, a pessoa tem que se tratar, mas é um outro profissional, psicólogo, psiquiatra, tá bom? Isso é importante, falo isso porque não dá para aceitar tudo na advocacia. O cliente desequilibrado, sim, muito, e o advogado talvez agiu com muita maldade, porque essa certidão, em regra, nem seria juntada, se fosse juntado, depois do despacho do saneador, então cuidado, isso é o tipo de situação, o advogado põe fogo na cabeça do cliente, o cliente fraco, desequilibrado, ele faz uma tempestade de copo d'água, é o tipo de cliente que eu quero longe da minha vida, longe do meu escritório, longe da minha equipe, porque, gente, tudo que tira a sua paz não vale a pena, tá bom? Cliente complicado, mas o advogado talvez agiu com muita maldade aí. Um abraço e até a próxima. Divida seu caso aqui também, faça comentários. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.